Fala galera, caramba do 2 Zeno, o Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou fazendo um vídeo de 2023, tá? Dessa luva, modelo Raptor Element, tá? Estou trazendo essa luva novamente porque eu trouxe o modelo 2022, modelo antigo, ainda era no corte negativo E dessa vez vamos trazer o modelo no corte flat, é isso mesmo, corte positivo, porém ainda não quer Então quer saber um pouquinho mais dessa luva, como ficou, o que mudou, o que se melhorou, o que se piorou Fica até o final do vídeo que eu vou falar e explicar tudo dessas luvas do modelo Element Eu estou com três aqui na minha mão, não tenho o modelo ar, mas eu tenho a água, tenho fogo e tenho a terra também E hoje, camisa do Flamengo, comemoração, consciência negra, né? Olha só que legal, aqui tem um rosto de um black power, que é bem legal, né? Bem, racismo, não, diga não ao racismo e ao preconceito, diga não você também, fechou? Então bora pro vídeo pra você conhecer um pouquinho mais da luva da Raptor, modelo 2023 Se você gostou dessa camisa aqui e de outras camisas também, pode comprar no nosso amigo Jack Tem a loja do Jack aqui na descrição e também tem um grupo do WhatsApp onde você pode entrar lá e trocar ideia com várias pessoas que compram camisas como essa aqui Beleza? Diretamente do Jack Valeu Jack, obrigado mais uma vez, manda mais camisa pra nós, tô gostando demais, rapaz, é bom demais Quer comprar a sua? Média 80 a 120 reais cada uma, depende da camisa Tem modelo player, tem modelo jogador, modelo fãs, tem retrô, várias camisas papi Pode chamar o Jack, tamo junto? Antes de conhecer um pouquinho mais dessa luva 2023, hein? Presta atenção, 2023, então é o 2022 Bom, galera, vamos falar um pouquinho dessa luva que é muito importante você saber esse vídeo de 2023 Por que eu tô falando 2023 repetindo 2023 direto? Porque eu trouxe uma luva 2022 Não me diga Muita coisa não me agradou e eles mudaram, pô, mudaram mesmo A Raptor é nossa parceira do canal e sempre tá escutando as nossas opiniões E eu já falei pra eles que a luva tava apertada, não tava legal, tava muito pequena Era melhor e tal, isso e aquilo e eles reformularam a luva todinha E esse modelo 2023, cara, veio perfeita demais Olha só como já veio no corte positivo, é isso mesmo Que é o Gecko Positivo Costuras Pra Fora Mano, o látex é um giga grip de ótima qualidade e tem 4 milímetros de látex Mano, eu medi, cara, vou falar um negócio, deu até mais Mas vamos falar nos 4 que a Raptor colocou no site 4 milímetros Eu medi aqui, 4 milímetros de alguma coisinha pequena e tal Mas vamos deixar aí nos 4 milímetros, tá bom? Mas é um látex ótimo, giga grip E com esse corte Gecko no flat, o voo ficou muito mais resistente Mais durável Porque aí já não vai desgastar sozinha, né? Só por ser negativo, só por ter costura pra dentro Bem, o que mudou na luva? Mudou só a estrutura mesmo em termos de tamanho e medidas Então essa aqui hoje é um tamanho 10 Eu calcei a 9, ficou bem legal também, bem justinha Quem gosta de uma luva mais justinha Pode pegar aí um número menor, que vai ficar legal Beleza, você usa a 9 pra pegar até o 8 Você usa a 10 pra pegar até o 9 Ficou legal, ficou bom O 10 pra mim ficou mais confortável Uso 20 centímetros, 19,5 pra 20 centímetros E a luva realmente ficou muito boa no 10 Porque ficou mais confortável E se eu resolver passar as talas de proteção de dedo por dentro da luva Aí não vai ficar incomodando como ficou na 9 Então a 9 deu pra calçar, mas ficou muito justinha A 10 deu pra calçar e ficou um pouquinho mais soltinha E cara, o ajuste melhorou demais Rápido, melhorou demais o ajuste com esse elástico E abriu um pouco mais a boca aqui O caninho ficou mais aberto Tem um puxador aqui que eu não recomendo você puxar não Mas auxilia bastante a firmar aqui a mão na hora de calçar Então ó, elástico, puxador e uma cinta aqui ó De látex semi-natural, semi-sintético Igual aqui na zona ó, de cima aqui do ponto dos dedos Parece que é híbrido né, quem olha de longe parece que o latas faz a volta Mas não faz, é um latas Meio sintético natural aqui em cima, na parte de cima O velcro não é de ótima qualidade E essa luva galera, no mês de outubro tá na promoção Mas já tá acabando, infelizmente Bem, eu não vou nem deixar o cupom mais Mas se você quiser gostar de uma luvinha dessa e quiser comprar Tem o cupom do canal ainda M22V não valendo Até porque o cupom que a gente tinha utilizado Que era o M22 Element já acabou Não tem mais, não sei se vai voltar Mas tava saindo essa luvinha por apenas R$212 Não sei que dia que você tá vendo esse vídeo Com certeza você deve estar vendo um vídeo depois da promoção Se acabou a promoção, infelizmente Não tem jeito de fechar nos R$212 Mas ainda pode comprar com promoção Com desconto do canal Usando o cupom M22eno Vai ficar muito top, vai ter um descontinho aí Pra você adquirir uma luvinha e ajudar o canal Fechou? Ó, luva com corte, como falei Positivo no gueto Por dentro dos dedos Micromesh Muito bom, muito bom mesmo 3mm de espuma na parte de baixo Mais os 4 de látex Que é a espuma de látex Como vocês sabem Na zona de soco Aqui um silicone, uma borracha Acho uma borracha mais durinha Pra você dar socai Esse aqui é o modelo fogo Os 4 elementos disponíveis Temos o fogo, ar, água e terra É isso mesmo Trouxe os outros 2 pra vocês verem aqui Eu já vou falar pra vocês sobre eles, tá? Bom, Rolfinger no dedão Escrito Gigagrid Tá aqui, ó Elemente Esse é o modelo, como eu falei Fogo Porque tem os desenhos de fogo Área de personalização Você botar o seu nomezão Fechou? E vamos calçar? Tem silicone interno? Vamos ver Não Não tem silicone interno Mas é uma luva mais barata um pouquinho Do que os modelos mais premium, né? Se você for calcular aí os modelos que tem Silicone interno Você vai entrar em Super Nitro 4 Que tem silicone interno Mas também a luva de R$369 Temos a luva da Raptor Caveira Que também é um pouquinho mais cara Acima de R$330, se eu não me engano E as outras Nitro 4 não tem silicone interno E essa aqui, como eu falei Ficou mais folgada Daria pra passar a proteção de dedo Falei com vocês A 9 ficou também Praticamente o mesmo tamanho Só que ficou mais justinha Você vai comprar Presta atenção na dica do canal Pra você não comprar errado E sim, galera Tá diferente da antiga Antiga, cara Eu já testei E ficou muito apertada Apertava que exprimia a mão Essa não Já tá certinha Área de abrasão Natural também Então, ó Gripe e proteção da sua luva aqui Raptor Vem aqui, ó Esse R de R Raptor Parece um 12 também Bonito demais, né? E o grip? Já tem grip? Galera Não Se você chegar Chegar agora Pegar a luva E já querer sair jogando Não vai passar muita confiança, não Você tem que realmente, ó Não tá dando pra segurar Tem que lavar Então, quando a luva tá assim O que a gente faz? Lava a luva E como é que a gente sabe Que não tem grip? Ó Quando a gente tenta segurar E a gente não consegue Exatamente assim que a gente faz No TNT Nosso teste de grip no tanque Se você quiser teste de grip no tanque O TNT dessa luva Deixa bastante like aqui E já comenta Quero o TNT Quero o teste de grip no tanque Do WENON Que a gente vai trazer Essa luvinha de novo aqui Pra vocês fazerem aí Nosso teste, tá? Acompanhar o nosso teste de vídeo Ó Olha o tamanho do venote O venote dessa aqui É bem grandão, hein? Porra Tá exageradinho Mas é isso aí Luvinha, Raptor, Element Vou mostrar pra vocês agora Os outros dois modelos, tá? Que tenho aqui É o modelo Terra Vamos tirar aqui Ficou fácil de tirar agora Ficou muito bom Esse aqui é o modelo Água Eu sempre confundo o Água com o Água Porque o Água É a branca, né? Eu não tenho aqui E o Água É o azul Não sei porque eu confundo Porque todo mundo fala Água, Água Grita e Água Água, Água É azul Ó Essa aqui é um tamanho 10 Vamos calçar aqui Uou, prontinho Tamanho 10 Essa daqui Eu senti as costuras Na parte de cima Encostando demais no dedo Então assim As costuras aqui na pontinha Nossa, encosta muito aqui Nos dedos Eu não gosto desse tipo de costura Mas aí vai de vocês, tá? Se gosta ou não Eu já tô sentindo aqui em cima Pegando e tá me incomodando O 10 é o meu tamanho? Sim O 10 já é o meu tamanho Água de abrasão Mesma coisa Benote menorzinha aqui Mesma coisa Não tem gripe Tem mais um pouco mais gripe Do que a laranjada Mas tem que lavar mesmo É uma luva que realmente Tá um pouquinho mais apertada Do que o modelo Poco Essa aqui Recomendo pegar o tamanho regular Ou a mais Já mais a menos Já a laranja Pega um tamanho regular Ou a menos Que a mais vai ficar muito sobrando Essa aqui já é Ou o regular Que essa aqui é 10 Eu uso 10 Ou 11, tá? Bem, fechou? Entendeu aí, né? São diferentes os cortes Estão diferentes dos tamanhos Tá, jóia? E agora nós vamos mostrar Agora pra vocês O modelo Terra Ó, tamanho 10 aqui Vamos lá O modelo Terra, galera Vem com essas talas De proteções de dedos As talas são horríveis Eu não gosto Tipo de tala Recomendo vocês trocarem Comprar a tala Aí em outro lugar Tem tala na Real Games Tem tala na internet Comprar onde você achar melhor Mas troque as talas Porque se você usar essas talas Vocês vão ter uma péssima impressão Das talas de proteções de dedos Mas é porque justamente Estão pegando as talas Que são ruins E querem usar Porque já vem na luva As luvas estão vindo Com talas mais baratas Mais simples Eu recomendo você investir Um pouquinho mais Já que você quer usar tala Caso não queira usar tala Só tirar Porque aí Não tem tala nenhuma Não vai atrapalhar Porque a tala Tem um zíper aqui Do ladinho Do ladinho bonitinho Para você introduzir as talas Tem tala nos cinco dedos Inclusive o dedão aqui Eu não tirei Só tirei Das quatro dedos Que estavam aqui E vamos ver o tamanho O tamanho da terra Esse aqui é um tamanho 10 Ele está Assim A meu ver Melhor do que o do Aqua E eu não estou sentindo Em cima As costuras pegando Como eu senti na Aqua A Aqua Eu estou sentindo Senti muito aqui A pegada aqui Parece que o modelo Aqua É mais antigo O modelo Desse modelo Terra É o modelo mais novo Então toma cuidado Quando você for comprar Eu recomendo aí o Terra Se você gosta de negativo Do que o Aqua Para mim eu achei mais confortável Tem um pouquinho mais de abertura Para colocar a mão Menos pressão na hora de vestir Achei mais confortável Se você for usar sem talas Pega o tamanho regular Esse aqui é um 10 Peguei o 10 E está ótimo Mas com as talas Eu já senti Com o 10 Ficou muito espremido Muito apertado E aí eu necessitei De pular para o 11 Então essa aqui Se você vai usar tala Pega o número maior Se você não vai usar tala Pega o número regular E aí você arranca as talas Grip tem Mesma coisa Mas assim Das três que eu peguei Essa aqui tem um grip melhor Já direto do pacote Sem para lavagem Sem nada Mas assim Recomendo vocês lavarem Mas assim O grip já está melhor Não dá para Não dá para picar e pegar Não está tão bom Como outras já peguei Mas assim Está melhor do que as outras duas Mas é melhor lavar Para não correr risco O grip é Giga grip E é melhor do que SSG Então pode confiar Que o látex Vai pegar a grip Na hora que você lavar Lavar com água Não Lava com sabão Você não toma banho Só com água Na verdade Você toma banho Como você toma banho Você passa uma bucha Você passa um sabãozinho Para ficar cheirosinho Luva é a mesma coisa Você lavar só com água Não vai limpar E se você lavar só com a ponta dos dedos Vai fazer igual Você faz quando toma banho Você toma banho Só passando a mãozinha Não né Você pega lá Passa na bucha Esfrega Para que? Serar sujeira Então a bucha também serve Para você lavar a luva Papai É isso mesmo Não lave só com água E não lave só com a ponta dos dedos Use uma bucha de banho Use uma escova de banho Use um sabonete de bebê Se nascido Um detergente neutro Para lavar sua luva E manter o grip Por mais tempo Assim a luva não vai ressecar E você vai ter grip De luva por mais tempo E ela vai melhorar Pode ficar tranquilo Porque já tem grip Assim lavado Então vai ficar melhor ainda Fechou? Gostaram dessa aqui Essa aqui eu também gostei mais Essa é a minha favorita Se eu fosse pegar uma para a coleção Essa aqui seria a minha escolha Tá bom? Para ter na minha coleção Pede que eu gosto muito do corte gecko Mas eu prefiro ter talas Do que o corte Fechou? Deixa o like Inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Se gostou do vídeo Já deixa o like Já sabe Até o like Comenta e compartilha Para o seu amigo Que tem uma rápida E falou que a luva Estava apertada demais Comenta lá Manda para ele Porque ele comprou o 2003 Ele vai gostar Porque a luva foi totalmente Reformulada para você Que está assistindo o vídeo No canal Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal